Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui é o Devaster e eu estou aqui hoje com dois controles arcade, modelo Genesis, para Playstation 4, com comandos original Samy. O Juliano entrou em contato comigo pelo WhatsApp, ele tinha visto meu vídeo aqui no YouTube, entrou em contato comigo pelo WhatsApp e pediu para fazer para ele dois dois controles. Só que os dois ele pediu com comando original Samy e os botões de nylon. Também pediu um com tema do Street Fighter e me enviou a imagem aqui do Wicked Fenix para me fazer para ele. Então está com dois controles próprios, que eu estou enviando para ele. Lembrando que ele funciona em todos os jogos, todos os jogos Playstation 4 do estilo que o arcade ainda funciona. Até mesmo os que vão sair aí, os demais que vão sair aí, eu garanto que ele funciona. E o Juliano pediu umas alterações para me fazer para ele e eu fiz do jeito que ele pediu aqui. Ele pediu para colocar a lâmina de acrílico, então nós temos aqui uma lâmina com dois milímetros de espessura de acrílico, cobrindo todo o controle, aumentando ainda mais o brilho. E aqui tem o básico que eu sempre faço antes de enviar, o controle de acrílico. Outra alteração que eu pediu também foi o resistor octagonal. Então nós temos aqui um resistor octagonal. Não é o quadrado, não é o quadrado, então ele está com as oito posições. Para quem está entrando no estilo japonês agora, ele é bem eficiente, porque você sabe que é padrão que você já estava acostumado. Bom, vou ficar por aqui, demonstraçãozinha rápida mesmo, só para mostrar eles funcionando. O controle tem entrada P2 para conectar o headset, ele tem o cabo USB para conectar no PC ou no Play 3 e até mesmo no Play 4 para recarregar a bateria e sincronizar. Nós temos na lateral aqui o Oct, o Shell, o Touch e na outra lateral o botão PS. Então é isso aí, agradeço o Juliano pela confiança. O Juliano depositou o dinheiro da minha conta enquanto eu fazia o produto para ele e agora eu estou enviando. A todos vocês, aquele abraço, valeu!